Ela é conhecida pelo seu estilo exótico e pelo bom humor. Elke Maravilha, a russa mais itabirana do Brasil, foi a homenageada da mostra. Conheça um pouco mais sobre a vida dessa mulher multifacetada. Elke Maravilha é a atriz, apresentadora, modelo e intérprete musical. Com seu carisma e sua ousadia, ela criou um estilo único. No cinema, ela trabalhou em filmes muito importantes, como Chica da Silva e Pixote. Aqui foi feito só para negócio. Por que? Você está desconfiado de mim? Não, 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 nada disso. Elke, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Então, você nasceu na Rússia e aí você nasceu numa época meio conturbada, final de guerra, né? E veio para o Brasil com seis anos. E não sei se você lembra, mas como que foi para essa criança de seis anos chegar em um país totalmente diferente, em Minas, que as pessoas são mais fechadas, mais inseguras. Como que foi isso? Não, eu vim com seis anos e pouco, né? É, realmente eu nasci em 45, né? Em fevereiro de 45, nas últimas bombas da guerra, né? E realmente, meu pai depois foi prisioneiro político, nós tivemos que sair mesmo da Europa, não tinha mais espaço. E a gente veio para Minas, mas, olha, Minas nos recebeu tão bem, com tanto carinho, sabe? É Itabira e Poema, né? Fui criada na fazenda Cubango, em Poema, que é o distrito de Itabira. Nos receberam tão bem, nos ajudaram tanto. Não sentimos, sabe, estranhamento, não. Nem um pouco, nem um pouco mesmo. Meu pai se apaixonou, minha mãe também, pelas pessoas. Meu pai aprendeu português rapidíssimo, como o bom russo, né? O russo tem um talento para línguas incrível. Então, aprendeu, inclusive, ele falava, chegou com 30 anos de idade, ele chegou a falar sem sotaque nenhum. Minha mãe não, alemã, era mais difícil, né? Ela dizia, lavei os pratos, botei para escorregar. Mas sempre fomos tratados assim, com tanto carinho. E eu, o único estranhamento, quando eu cheguei, eu me lembro, é, eu não tinha visto negros. Eu levei um susto. E eu fiquei com medo, fiquei com medo. Aí meu pai explicou, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas eu com medo. Aí me deu uns petelecos, me levou para a casa dos negros e falou, agora fica aí. Ah, minha filha, cinco minutos depois, eu já tinha virado negra. Aliás, eu tenho influência negra enorme na minha estética, né? Eu uso dreads, eu uso... Sabe, eu não queria mais sair da casa dos negros. Quer dizer, foi a única coisa assim. E depois, falei, ah, os negros são melhores que a gente. E quando que foi que surgiu esse estilo, assim, totalmente seu? Olha, eu acho que daí mesmo, de poema mesmo, porque só tinham negros. Então, as negras, por exemplo, soltavam, elas usavam tranças, né? Soltavam o cabelo e ficava aquela coisa enorme, aqueles cabelos enormes. E eu ficava encantada, ficava encantada, encantada. E eu dizia assim, ai, que cabelo lindo, eu queria ter esse cabelo. Aí, disse, não, seu cabelo é bom, o nosso é ruim. E isso, o branco impingiu no negro, né? Resultado está aí, todo mundo querendo cabelo de branco. Que é essa coisa lambida. Pois é, não consigo entender. Aí, eu não... Aí, eu adorava, adorava. Aí, eu falei assim, ah, um dia eu vou dar um jeito. Aí, dei meu jeito, né? Dei meu jeito, porque eu gosto de... Eu gosto de muito, né? Eu não gosto de... Eu acho que é por isso que os travestis copiam muitas vezes de mim os drag queens. E muita gente até pensa que eu sou travesti. Porque a mulher é sempre... Ai, menos maquiagem, né? Menos cabelo, menos, menos. A mulher é só menos. O homem, quando vai ser mulher, é mais. O homem, só o homem multiplica, né? Então, meu pai já me deu o nome de Elke, que significa Alce, aquele viadão enorme. Então, está certo, né? E, Elke, você já trabalhou com vários tipos de profissões diferentes. Qual foi a que mais te encantou? Que mais deu certo com você mesmo? Olha, eu, na realidade, como eu nunca soube o que eu queria ser quando crescesse, até hoje eu não sei. Eu fui colocada nas situações. Eu fui... O primeiro emprego que eu tive foi, aos 12 anos de idade, na Aliança Francesa, na União Cultural Brasil e Estados Unidos, onde eu ensinava inglês e francês para crianças. É, é. É, porque o meu pai, quando eu fiz 12 anos, ele falou assim, minha filha, eu te ensinei muita coisa, né? Ele falou assim, é, te ensinei várias línguas. É, falou, então, com o que eu te ensinei, agora você vai trabalhar, porque eu não vou te sustentar mais. Gente, eu chorei uns dois dias, me senti tão rejeitada. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele falou, vai ali na Aliança Francesa, na União Cultural Brasil e Estados Unidos, vê se eles não precisam de uma professora, e foi. E foi. Claro, meu pai continuou me dando casa e comida, só que ele me empurrou. E eu gostei muito de ser professora. Depois ainda fui professora de latim, sabe? Fui professora de alemão, assim, em particular. Fui tradutora, intérprete na Alemanha. Foi bom, foi gostoso. Fui secretária, né? Fui bancária. E eu acho que o negócio legal não é fazer. Não é fazer o que você gosta. É gostar do que faz. Porque às vezes a gente não tem opção. Aí me botaram para ser artista. Realmente, eu gosto muito, porque me deu oportunidade, talvez mais, porque me deu oportunidade de conhecer mais lados meus. Entende? Porque, na realidade, ídolo em grego é espelho. Então, você, por exemplo, é um espelho para mim. Ele é um espelho para mim. Ela é um espelho. Ele é um espelho. Tem espelhos que são quebradinhos, que a gente não gosta. Mas a gente se vê neles. Porque, meu amor, eu me vejo. Uma pessoa má, eu me vejo nela. Porque eu também sou má. E é muito interessante. Eu também sou boa. Então, eu olho e falo assim, como eu me gosto nele, como eu me gosto em você. Então, na realidade, me deu essa oportunidade, essa profissão, de contato humano, que é magnífico, desse aprendizado. Então, eu acho que eu sou mais artista. Eu acho que eu sou mais artista. Eu sou mais artista. Eu sou mais artista do jobo. Eu sou mais artista do cartão. Eu sou mais artista do trabalho. Decídulo exceptionally bem mais artista do favour.